Saindo do sarcófago Quando o ônibus sumi na estrada Eu era doido pra lhe conhecer, mas agora já desisti Por que, não é? Vou agora conhecer Paulão Leriado Esta casa está de luto e a beleza nem o gulto Porque o tempo acabou Veja que é um corpo vegano, nada de carne Leriado Se ela está sozinha Ou que tem outro amor Se água fosse leite eu sabia nadar Se homem fosse bola eu era goleira Ele só ia na rede se eu também fosse Se tijolo fosse doce eu era pedreira Leriado Na TV Padre Cícero Contou um caburra, papai não perda não Tu fez aula de canto Genésio? Eu só dei um canto que presta Na TV Padre Cícero